E barato de verdade você sabe aonde? Eu sou aqui na Elétrica Brasília Então vem aproveitar que essa semana você não pode perder Olha esse pendente, é o LED Cristal LED Cristal 2890, imperdível Pendente LED Barra, quanto? 1 Barra 999 O pendente 4 Anéis Não fique fora dessa, 870 Agora tem plafon, esse é o LED Flor O LED Flor 575 E o plafon Cristal? O Cristal Cri, 379 apenas Tudo isso e muito mais barato de verdade é onde? Eu sou aqui na Elétrica Brasília Vem correndo aproveitar